E aí ó, não recebeu nada, mas estamos aqui, eu e a menina, a gente vai aproveitar a praia um dia, né? Ah, a gente já tá mandando aquele rangão, né? Eu também. Comeu? Comeu. Então bora curtir a praia hoje, que hoje é dia de bronze. Hoje a gente sai com uma marquinha, a gente tá numa missão, e a gente tá aqui na praia de balneário. E é isso, a gente não teve muito tempo pra ficar na praia, porque a gente tava trabalhando muito. Então hoje a gente subiu, e é isso, né? Aproveitar esse tempinho. A gente chegou agora na praia, e ninguém acordou, então a gente vai acordar todo mundo agora. Gente, a gente vai embora, não? Já é meio-dia. Meio-dia! Jorginho não te mandou um beijo. Bye. Come aí. Jorginho não te mandou um beijo. Nossa, vai todo mundo bravo. Bom dia! Bom dia! Não dá pra brincar com esses meninos. Eles não são legais. Não. Vamos acordar esses machos. Já tentamos. Nada? Ai, eu acordou bem rapidinho. Ai, Dina. Quer ver como que ele acorda rapidinho? Nossa, um corpo. Olha, eu esperei limpinho, graças a Deus. Malu, vem cá. Oi, Dina. Vamos tomar um beijo pra lá. Ai! Tô fresquinha, só te esperando. Já sei, vou te dar uma conchuga. Sabe o que o primo tá parecendo? Sabe aqueles coroques que ficam enrolados? Fiz o quê? Eu quis coroques que ficam enrolados pra virar borboleta. Ficam enrolados igual ele ficando com a coberta. Não tem uma olhada não, né? Não tem uma coberta, mano. Tira a séria. Não, não. Não tem uma coberta, irmã. Rouba a minha menina. Amigo, é meio-dia. E daí? A gente não tem que deixar o tempo às 10h, né, Dina? Não, não tem um único nada. O Arthur falou pra gente. E o Rolio? Ah. Deixa ele dormir, coitadinho. Vamos, amigo. Coitadinho. Vamos lá, eu vou pra lá e você vai dirigir pra lá, pode ser? A gente vai contar uma história pra vocês. Conta aí o que aconteceu que a gente tava lá na praia de balneário. A gente entrou no mar, hein? Eu comecei a me coçar, simplesmente. Aí eu falei com as meninas, nossa, essa água tá coçando. Aí elas me responderam, não. Imagina. Praia tá uma delícia. Que delícia o verão. Aí tá, né? Saímos de lá, fomos no AP e resolvemos vir pra outra praia. Pedimos um Uber. Daí o cara do Uber simplesmente virou pra gente e falou Ah, vocês estão indo pra Brava? É porque a praia que vocês estavam lá é imprópria pra banho. E aí, nisso, uma seguidora minha já tinha mandado assim, nossa, a praia é suja. Aí eu defendi ainda, falei assim, não, não é a água que é suja, é a areia que é suja, né? E ela mandou assim, não, essa praia realmente é suja. Ela dá alergia, dá coceira, dá não sei o que. Tudo que a Joyce tá tendo agora, a praia dá. Aí eu tô até com medo de mim, entendeu? Porque eu entrei na praia, na água junto com a Joyce, meu Deus do céu. Eu não entrei. Como que é, amiga? Eu não entrei, eu sou selecionada, eu senti que eu não achei que não ia. Ah, para com isso. Aí agora a gente veio aqui na praia Brava, né? É Brava mesmo, entendeu? O monstro já quase morreu. A gente pediu uma água de coco, a gente tá de boa aqui. A praia é bem tranquila. Preço afogamento em menos de 15 minutos, porque a gente cedou, mas tá tranquila. Verdade, a gente chegou, tipo, 5 minutos depois, um cara foi fazer um vídeo. Foi lá, foi salvo pelo Salva Vida. Tô querendo encostar. Você quer filmar o que é a minha cara? Mas o moço do Salva Vidas demorou uns 20 minutos pra salvar o cara, tá? A Joyce ia ser mais rápida. Eu voltava na Joyce pra ela resgatar o cara. A Joyce não quer nem mais entrar na praia. Eu vou nem pisar na água. Ela tá com medo. Mas eu vou. Ué, pode. E aí? Curtiu a praia Brava? Curtiu a praia de Camboriú? Curti, que eu nem entrei. Só entrei nessa aqui que eu descobri que era imprópria pra mim. Quando eu entrei lá na Brava, eu... Cara, várias vezes eu fui puxadona. Ela é pesada, a praia é Brava mesmo. A praia é realmente Brava. Mas qual que você preferiu mais? Eu achei aquela mais bonita. Mas eu não entraria na... E não entrei. E você? Adorei. Você já tinha ido em alguma? Não, ainda não. Só que eu não tomei banho na daquelas. Pegou bactéria na... Chegou. Pegamos bactéria aqui, gente. O meu namorado. E aí? Ele não sabe que a gente tá em balneário. Não? Eu nem vou saber. Falei com ele que eu ia dormir cedo. Esqueceu? Mas e aí? E quando ele ver esse vídeo? Ele não tem YouTube. Se ele tiver, eu vou... Você vai mandar ele apagar, né? Não, eu vou mandar ele apagar. Ele vai ter YouTube pra quê? Ele tem que ter no máximo. Não vai te telefone pra mim ligar pra ele. E ligar pra mãe dele, né? Não me cortaram com essa assustada, viu? Não? Não. Eu também não acho. Eu não acho. É o mínimo. É o mínimo ter essa... O que eu tô dando pra mim ter essa cara? Tô falando do meu namorado que você mudou a cara aí. É o mínimo. Eu tô achando que ela tá querendo... Seu namorado? Tenho certeza. Vou ter que cortar a minha vida. Você tá querendo roubar a minha vida? Corta aí. Não, eu não vou cortar nada. Vou cortar a sua cara. Vou cortar a cara dela. E bem que eu vi que quando você ligou pro seu namorado hoje, ela ficava tentando olhar o celular e tal. Lembra que ela até zoou, ela ficou brava que você zoou ela e tal, na ligação. Tô me olhando pro meu namorado. Você é louca? Depois eu volto pra São Paulo sem meu irmão primário. Perdi ele aqui em Balneário. Você não vem me julgar, não. Caralho. O que você tem a dizer, Joyce? É verdade? Eu já assisti um documentário do Yoke, não, né? Que documentário é esse? Não. Que documentário é esse? Quem sabe, você vai saber. Que documentário é esse? Explica. Um documentário que apareceu só as partes do Yoke que é uma cidade. Vai se fazer. Eu sou agressivamente. Ela vai... Vai pôr partes. Eu quero outro, limpo. Ai, como se fizer diferença. Já entrou, já dá com as perebas. Merta, só cheio de perebas. Aproveita que... Aqui, na gente... Ai, que sustinho. Vamos almoçar? Amigo. Vamos almoçar? Não, preciso pegar o meu tempo, tá vendo? Vai treinar? Vou. Você quer treinar? Eu só chamo o Arthur. Eu só carrego o Arthur. E quando você vai passar o seu carregador só no som? Só para eu postar a foto do seu mesmo carregar? Dá não. Então já é. Já é ou já era? É assim que você vê essa minha parte. Você está mexendo com meus machos. Eu vou ter essa ideia. Eu só tranquilo. Eu não vou cortar essa parte. O quê? Do homem olhando. Olhando o quê? Ele é louco. Ela tem namorado. É? Tá louco, tem namorado. Que a Joyce quer roubar, mas tem. Joyce. O namorado não é da sua altura. Ela ainda tem. Quantos tem o seu namorado de altura? Eu acho que o meu namorado tem 1 metro e 73. E ele é moreno? Ele é moreno, tatuado, cara de bandido. Você abaixa? O bom que eu posso falar dos três namorados, porque os três é moreno, tatuado, cara de bandido. Você tem três? Vai pro ar esse vídeo. Corta, né? Corta essa parte. Eu não ia cortar. Vou cortar, vou cortar. E depois você clama que a Joyce quer talaricar. Eu não tô talaricar ninguém. Eles têm que ser feia a mim. Eu não tenho que ser feia a eles. Eu já deixei isso claro pra eles. Eu só quero um dos outros. Você não quer nenhum, querida. Você é louca. Oxe. Olha que nem concorda com a cara dela. Você vai virar documentário na Netflix. Serai, Joyce, contra Bruna Matsunaga. Bruna Matsunaga. Escreve, meu sabe. É, Joyce, toma cuidado, talarica morre cedo. Ficou, avisa. Mas eu só quero um, amiga. Eu só quero nenhum, Carol. Você tem três? Eu só quero um, você fica com dois ainda. E a mão de outros pra você? O terceiro é o Romário, mas pode pegar. Ah, não, eu só quero o Romário, não. O terceiro é o Romário, imagina. Meu Deus. Pode ficar com o Romário, já que você quer um. Eu não queria falar isso na live, eu não queria falar. Mas o terceiro é o Romário, o terceiro é seu. Desculpa. Não quero, eu quero. Você é o primeiro, então. Não, você não tem que escolher. Você não tem que escolher. Você falou que queria um, você não tem que ser cinco ou qual. Você escolhe, eu tô te dando. Pode ficar de mal, eu não quero esse presente. Ela quer, ela quer, gente. Por favor, vocês que estão aí, comenta aí embaixo. Joyce, quer ou não quer? O primeiro vídeo, ele não vai querer. Nossa. E aí... Sério, ela se humilhou. Ela se humilhou por quatro dias consecutivos. E ele nada. Ele não deu um... Cara, foi muita humilhação. O primo é muito virgem. O primo foi muito virgem. Mas eu entendo ele, entendeu? A Joyce foi fácil. Amiga, mas eu tava sendo difícil. E ele, não, não, não. A Joyce foi rapariga. Pode falar isso aí? Aí eu comecei. Pode, rapariga pode. Mas é isso, gente. A gente vai almoçar aqui, enquanto elas discutem. Esperando minha comidinha chegar. Cadê o Romarins pra ela? Você já fez isso? Era o terceiro. Eu não queria nem comentar isso aqui. É até pai, mas o Romarins é dela agora. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Agora vai querer. Muito enjoado. Ganhamos um bombonzinho aqui. Olha que fofo. A gente veio trocar. Já trocou? Você vai trocar? Você vai trocar o quê aqui? Olha como é que tava. Mas quem fez isso? Eu. Jogando o celular do show, sem querer. Sem querer. É. Fizer um perigo. Quebrar o celular. É isso aqui e balnear o camburil. É isso aqui e balnear o camburil, tá? Sério? Não vejo ela, você vai querer comprar, então. Como é que é? Olha a cara da Joyce. Ele tá comprando negócio patrão lá. Eu tô colocando... Eu vou pra São Paulo. Você sabe que as películas lá é cinco reais, né? Eu só tô colocando porque... Juro por Deus. Olha a cara do site. Deixa eu ver se é um dólar, bicho. Deixa eu ver se é um dólar, bicho. Deixa eu ver se é um dólar, bicho. Esse dólar não dá sorte. Bom, mas tem barbeiro, né? Um dólar dá sorte. O boizinho, tô ficando, sai embora, meu Deus. Saudade? Não. Um dólar, bicho. Isso aí vai pra onde, demônio? Vai saber que eu falei isso dele. YouTube da Mansão Marona. É isso, né? Mas é isso. Agora a gente vai continuar nessas funções aí. De ficar... Bocando coisa, comprando coisa, nananã. Não tenho mais dinheiro. Já estou tendo mais dinheiro. Eu também não tenho. Acabou. Nossa Senhora. Mais agressão, hein? Não, menina. O tatuado passou lá atrás. Ah, tá. Ah, tá. E assim a gente finaliza o dia de hoje. Beijos. Até a próxima. E um beijo novinha. E um beijo novinha. Isso, amém. Deus me colou de ficar de perto.